Quem é essa mulher? Hoje falando um pouco a respeito desse teaser aí que saiu de The Last of Us e contando um pouco umas coisas que muitas pessoas não sabem, mas vocês vão ficar sabendo agora. Coisas como mudanças de roteiro, tamanho de temporada e etc. Então não perde por nada esse vídeo que tem muitas coisas legais aqui que a gente pode discutir, esclarecer um pouco pra quem não está tão informado assim. Não esqueça de olhar os produtos que tem aqui embaixo da Game Safari, parceiro do canal, além de dar o like, se inscrever, fazer a porra toda. E se não gostar depois, me deslaqueia, me manda pra puta que peraí. Então, sem mais enrolação, tchau, tchau. E aí pessoal, também sou o Will, esse é o Strot Games, falando então sobre a segunda temporada de The Last of Us que saiu um teaser agora há pouco e eu estou gravando hoje. Eu não sei se eu vou conseguir mandar hoje pra vocês, provavelmente não, mas tem muitas coisas legais aqui. Eu acho que são importantes de falar. Além disso, tem uma playlist aqui no canal falando de todos os episódios da primeira temporada, coisas da segunda temporada já, falando da atriz que vai fazer a Hebe. Então a gente vai já comentar agora umas coisas que apareceram no teaser de The Last of Us, segunda temporada da HBO. A primeira coisa que a gente deve observar é que tem muitas coisas iguais aos games. Por exemplo, a primeira cena que fizeram igual, exatamente igual, foi uma cena que já mostraram lá no game, é uma das primeiras vezes que a gente viu o game, o trailer, no caso, de The Last of Us, parte 2. A tatu da Ellie tá muito legal. E essa mulher aí, a famosa atriz de Hollywood, a mãe do Kevin de Esqueceram de Mim, parte 1 e parte 2. Daqui a pouco fala mais sobre ela. Que aqui ela tá aparecendo mais ou menos como uma psicóloga de Joel. Ou não, talvez seja uma cena ali conectada que eles tentam enganar a gente, depois só pra gente achar que ela tá falando com o Joel, na verdade ela tá falando com o cachorro, com qualquer coisa que não seja ele. Mas pode ser com o Joel também. Mostra também Ellie gritando no momento de pós-trauma, provavelmente, tô me atirando ali feito louco. Gina chorando e a gente consegue remeter mais ou menos a que momento isso pode acontecer. O momento que ela não está feliz ali, com tudo que aconteceu e tal. A gente não sabe em que ponto que tá acontecendo isso. Mostra também Ellie atirando com a metralhadora. Momento de bastante ação também. Que é algo que já foi falado que terá mais ação nessa temporada do que na primeira temporada. Terá mais conflitos ali com os infectados. Se é uma história mais intensa, então eles vão colocar mais infectados aí. Pra quem tiver na dúvida, isso já foi confirmado. O Isaac aparece aí que é exatamente o mesmo ator que fez as capturas de movimento aí do game. Assim como teve a Malik, que teve na primeira temporada, foi a mesma atriz. Agora eles estão usando o Isaac como uma pessoa ali que é igual a que fez as capturas do game. E eu achei muito legal usar esse ator aí que tem uma cara muito forte mesmo. Ellie na parte subterrânea, onde aparece o instalador ali. Incrível essa cena também. Bem legal. Bem intenso. E Joel falando que salvou a Ellie. Fora a cena que aparece a Abby ali também fugindo. Que é mais ou menos o momento onde ela se encontra com o Joel também. Essa cena acho que foi das coisas mais parecidas. Além da primeira cena que é a do baile. E o que devemos ver aqui? Muitas cenas iguais e parecidas com os games. Com certeza vai ter coisas que vão remeter aos jogos. Cenas que eles vão tirar frame a frame. Como vocês fizeram na primeira temporada. Que foi uma coisa que agradou os fãs. Mas também a gente não pode esquecer de que essa série é feita para pessoas que nunca jogaram videogame. Para pessoas que não jogam. Então é importante a gente ter essa consideração. É importante saber que essa série é para atingir mais pessoas. E talvez até pessoas que nunca jogaram. Passem a jogar, etc. Coisas que vão conectando mais. Uma coisa importante a gente falar. Que The Last of Us Part 2 será dividido em duas temporadas. Diferente da primeira temporada. Que o jogo tinha um escopo menor. Tinha coisas. Menos coisas acontecendo que se fizeram numa temporada só. Agora eles vão dividir em duas temporadas. E acho isso muito bom. Até porque o jogo do segundo é maior. Tem muita coisa para se contar. E tem que pensar também que vai ter muitas coisas a mais. Vai ter personagens a mais. Assim como teve na primeira temporada. Teve pessoas a mais para contar a mais. Porque no jogo a gente anda por lugares. A gente passeia por lugares. A gente está controlando os personagens. Está abrindo gaveta. E não vai acontecer isso. Não vai ficar chato de assistir. Então tem que ser de uma forma diferente. Outra coisa muito importante a gente falar. Que o impacto que The Last of Us tem. O segundo. Tem muito por causa da gameplay. Que faz a gente jogar com a Hebe. No momento que a gente não quer jogar. Etc. Essas coisas acontecem. E para a pessoa que não viu. Não sabe o que vai acontecer. Mesmo só assistindo. Vai ter um impacto. Mas não vai ter como ser igual. Então eles vão ter que fazer algo muito inteligente. Para que consiga fazer com que aquela pessoa. No caso a Hebe. Tem aquele gostinho amargo que a gente teve jogando. Não vai ter como ser igual. Como eu disse. Então provavelmente eles vão fazer. Uma outra forma de passar pelos personagens ali. Então a forma que vai ser montada. Como vai ser em duas temporadas diferentes. Pode muito ocorrer. Coisas diferentes ali. Apresentando o Hebe de forma diferente. Talvez mostrando no passado antes. Enfim. Eles vão ter que ser muito espertos aí. Para fazer a coisa acontecer. E também que não seja só spoiler o tempo todo. Porque quem assistiu o jogo. Quem jogou o game. Sabe de tudo que vai acontecer. Então eu acho interessante ter coisas novas. E coisas que vão mudar um pouco ali na história. Assim como tem na primeira temporada. Eu acho que o essencial tem que ser mantido. A não ser que eles façam uma coisa extraordinária. Mas eu acho que não deve mudar muito não. Pode mudar a cena. Pode mudar coisas que aconteceram de outras formas. Mortes que ocorreram ser de outras formas. Mas isso porque vai ter uma atuação. Porque vai ser diferente. E tem que ser diferente. Porque são atores diferentes que fizeram jogos. Que estão fazendo a série. Mas eu acho que é basicamente isso. Então eles vão fazer mudanças sim. Já é certo isso. Vai ter mudanças na segunda temporada. A Hebe não vai ser aquela porradona provavelmente. Que foi nos games. Talvez isso aproxime mais ela da Hebe. Que são duas atrizes que são magras. E não tem tanto músculo também que nem a Hebe. Mas eles fazendo de uma forma bem feita. De uma forma legal. A gente sabe que isso pode ocorrer. E muito bem. Tem muitos personagens que estão para aparecer. E provavelmente não apareceram no teaser. Até porque o teaser é muito pequeno. Também tem um lado de que terá mais uma outra temporada. Fale aqui nos comentários o que você achou. E se você... Assim como eu acho que é uma besteira. As pessoas já estarem criticando. Tem uma pessoa ali falando com o Joe. Que não seja o Tommy. Sendo que aquele assunto ali pode ser feito mais de uma vez. E realmente na cidade de Jackson. Tem a possibilidade de a gente ter ali outras pessoas. Que possam conversar com o Joe. Obviamente a gente sabe do que aconteceu. E a gente sabe também. Que isso pode ser tudo uma questão do trailer. A forma que ele é montado. E que a gente não pode achar coisas antes de realmente assistir a série. Fale aqui nos comentários. Não deixe de se inscrever no canal. Ativar o sininho das notificações. Olha os vídeos que eu faço aqui. São todos sobre games. Mas sempre que tiver alguma coisa assim. Relacionada aos games. Eu vou trazer aqui para o canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Nos vemos na próxima. Falou.